Pô, vai quebrar a parada, não tem mais dinheiro pra comprar não, moleque. Vamos conversar de novo? Pode então? É culpa sua, seu tio! Pega tipo o Gabriel vim ajudar lá, vai. Que? Tá subindo o que? Deve me matar do coração? Felipe Toledo, JB! Pô, tá de satanagem essa, ó. Calma aí, caralho. Rodando câmera, rodando áudio. Ação! E teve um dos dias que deu. Vamos sério, o cara já começa aí. Olha o barulho, não olha pra mim não. Fala da nossa parada que a gente saiu do carro que foi atrás da girafa. Morreu. Morreu. Bem-vindos amigos da Rede Globo, estamos aqui com a Tata Felipe Toledo. E aqui nosso amigo Pinguim entrevistando... Tô falando. Com paixão. Com paixão ou sem paixão? Com muita paixão. Pira o barulho, não, não olha pra mim. Nível! Lentão, pira, 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 pira...